Além de transferir dinheiro para as famílias em situação de pobreza extrema, prevê também a integração destas em projetos de inclusão produtiva e ação social, principalmente para aquelas que contam já com pequenas empresas familiares, como o Sr. Castro Sacamoanga, o Ferreiro, que perspectiva apoiar os camponeses da sua aldeia com o fabrico de inchadas, katanas, entre outros instrumentos de lavura. O meu dinheiro de receber, eu tenho que trabalhar com ele como sou ferreiro, para comprar fragmentos que eu posso trabalhar com ele. De todos aqueles que são cadastrados, são confirmados, uma espécie de prova de vida, para evitar que ocorram dúvidas em relação ao processo. É o que nós estamos aqui a fazer. Nós voltamos para todas aquelas aldeias em que fizemos o cadastramento e validamos cada uma das pessoas. Na aldeia do Uabua, no município do Quango, o Quenda prevê apoiar 332 famílias já cadastradas e validadas pelo Fundo de Apoio Social. Esse dinheiro vamos arranjar nossas casas, vamos vender para viver melhor. Vou comprar semente de tomate, de quiabo, para pôr mais de novo na lava. Além das aldeias do Uabua, Chamaçanza e Kambalakanganto, o processo de recadastramento e validação das famílias em situação de pobreza no Quango vai abranger 141 aldeias, onde já foram validadas 26.087 famílias em situação de vulnerabilidade. O programa Quenda, enquanto programa de combate à pobreza e de promoção do desenvolvimento local, tem que, no quadro da sua implementação, responder a demandas concretas. Ou seja, as iniciativas de inclusão produtiva para esta região não são naturalmente as mesmas que nós estamos a lidar, por exemplo, na região do Andulo, do Mungo, onde também temos o programa, ou então em municípios de zona de litoral, como o Zeto. Portanto, nós estamos a procurar fazer isso. O Quenda é considerado pelo administrador municipal do Quango um valor acrescentado nos programas de combate à pobreza que o município tem vindo a desenvolver. Felizmente, o município do Quango foi selecionado para os primeiros passos. Estamos congratulados na medida em que o processo está a ser celer. Além do Quango, o programa Quenda vai chegar aos municípios do Cambulo, Cangula e Lóvoa, na Lunda Norte.